E aí pessoal, beleza? Bom mano, muita gente me pediu pra mostrar minha configuração e meu loadout pra galera E eu vou fazer isso agora, beleza? No final eu vou fazer uma gameplayzinha aí E tem uma gameplayzinha no final bem daorinha Espero que vocês gostem aí E mano, vocês bateram a meta muito rápido ontem, cara, cê é louco Vamos tentar bater então 150 hoje, 150 likes Cê é louco, vocês bateram muito rápido a meta, mano Fico até assustado com isso, tá ligado? E muito feliz também Muito obrigado aí por vocês fazerem meu dia mais alegre E eu vou mostrar primeiras config Tá desse jeito aqui Né? O básico O básico tá assim Gameplay Acho que isso aqui não é importante, né? Mas meu load é esse Meu load é esse aqui, ó Como cês podem ver Eu não sei onde eu colocar isso Mas acho que cês tão entendendo aí Quem quiser copiar tá aí, mano Mas é um hoodzinho de quatro dedos simples, tá ligado? Que eu uso em todo jogo que eu jogo E é isso Minha sense, mano Minha sense é essa daqui, ó Eu uso o giroscópio, tá? Então Eu deixo ele ligado em tudo A minha sense é isso A normal é 300, tá ligado? Da tela normalmente E o resto é isso aqui Das miras Eu tento deixar igual, tá ligado? A de cima e a de baixo Eu gosto de deixar igual E a do giroscópio é isso aqui, ó As três primeiras só Que são no máximo Aí o resto eu deixo tudo igual De cima e de baixo Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Nas config Não O meu gráfico eu uso assim A linguagem não tem mais nada pra mostrar Vou mostrar o loadout que eu uso, mano Que eu usei nesse vídeo também Minha M4 é essa daqui Tá ligado? Ó Cês vão conseguir Ver, né? Qual que eu tô usando aqui Eu vou apertar devagar pra vocês saberem Muita gente me pediu, mano Cê é louco Eu prefiro usar a 2x, tá ligado? Porque a 3x já começa a ser muito longe Eu fiz essa M4 aqui Focado em precisão, tá ligado? E velocidade de tiro Pra sair as balas mais rápidas E dar mais dano Só que eu tô achando Que eu vou usar esse tambor aqui, tá ligado? Ele vai tirar a velocidade de movimento Mas eu não preciso disso Porque ela é um fuzil Ela não é pra ruxar Então eu vou começar a usar esse tambor E vou usar E tipo assim Ela vai tirar o ADS Speed Que é a velocidade de mirar Só que tu não precisa de velocidade pra mirar Porque, mano Ela é pra longe, tá ligado? Não precisa de velocidade pra mirar Só precisa de velocidade pra mirar de perto Entendeu? Meu loadout 2 é esse aqui, ó Eu gosto dessa CMG demais Cê é louco Minha favorita, mano E eu uso isso daqui nela Ó Vou passar devagarzinho pra vocês verem Eu fico alternando Entre essa mira E se eu não me engano É essa daqui, ó Fico alternando entre essa Tá ligado? Eu gosto de alternar Essa redonda E essa quadrada, mano As três são boas Acho que eu vou até deixar essa quadrada aqui agora Vou ficar alternando entre elas, tá ligado? Aqui eu deixo sem coronha, mano Porque dá muito mais velocidade de movimento, tá ligado? Cê é louco Que o personagem fica mais rápido que o normal, assim, sabe? Na munição É esse daqui Mesmo que ele tire um pouco de velocidade de movimento Eu uso de 45 Porque aqui tá cheio de attachment pra melhorar a velocidade de movimento Então eu meio que uso ele, tá ligado? Que 45 bala Tá bom E aqui nas munições, mano Eu uso essa daqui, ó Que ela dá mais dano no colete, tá ligado? Ela quebra o colete bem mais rápido E deixa eu mostrar a munição que eu uso na M4, né? Que eu esqueci de mostrar Essa munição aqui, ó Que eu uso Na M4 Ela dá velocidade de tiro, tá ligado? As balas vão sair bem mais rápido, mano Muito bom Muito bom Sério E eu espero que vocês tenham gostado aí, mano Dessa explicação E é isso, cara Quem quiser me adicionar Esse aí é meu ID Beleza? Meu nome é SimplesãoMauzão E é isso Tamo junto, cara Valeu É nóis Acompanha o vídeo aí E é isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho um papo aperto só, velho. Matou o cara daí? Matou. Só a capa. Eu botei em cima aí. Esse negócio vermelho aí. Aí na rua. Tá na vida. Batei esse aqui, mas tem outro. Tão tentando lá, tá vendo? Aí, irmãozão, aqui, aqui, aqui. Tá aí. Tá. Nossa, olha minha vida. Acho que aqui dá pra salvar. Você tem que healar, Jega, senão... Não, heal aí e ele me salva depois. É um aqui em cima. Tem um aqui embaixo, um aqui embaixo, um aqui embaixo. Olha só a nossa esquerda, mozão. Tem mais um, tem mais, tem mais, tem mais. Tá aí em cima, né? É. Por aqui, ó. Tá aí em cima. Tô indo aí, mozão. Matei. Tô indo aí, mozão. Caralho, essa arma é muito louca desse cara aqui. Ué, SMG com 10x? Isso é louco, 10x é foda. Deixa eu pegar a minha, rapidão. E aí, o cara aqui. Nossa, logo dois. Deitou os dois? Não. Nem um, hein? Três, três. Coloquei a bandeira aí, ó. Sobe, sobe. Tão em cima, né? Eu vou jogar o bagulho lá dentro. Nossa, mozão. Deitei, deitei. Uns dois. Deitei, tem mais um, tem mais um. Ah, tá um tiro. Ah, não, ele me matou. Tá um tiro, viado. Me compra, me compra. Eu não quero esperar. Ah, peraí, tô entretando quantos caras, quantos caras. Compra, viado. Estão comprando os outros também. Eu tô caindo agora, viado, fodeu. Oh, os caras do nosso time matou. Ele entrou aqui pra uma cidade, ela. Ele não. Na vida. A skin da minha arma sumiu, velho. Que bosta. Do nada? É. Eu vou comprar o UAV. Comprei, comprei. É o paralelinho? Vocês estão jogando o que aí? Aonde? Tá o cara, mozão? Não, mataram já. O Kim matou. Vocês estão jogando o que? É o Azone Lite lá. Nossa, mano. Eu vou rushar nisso aqui que eu tenho que fazer kill, mano. Fala com o Biel se ele consegue colar nessa cauda. Nossa, acabou? Só isso? Que isso? Só isso? Marca o Biel lá pra ele subir o pé essa cauda aqui. Qual Biel? Tô tentando achando.